Olá! Boa noite! Apedidos muitas famílias! Estamos aqui em direto! Até agora! Até agora ainda não temos nada! Não está cá ninguém? Não está cá ninguém? Estou a falar sozinho? Está me engatar ou quê? Olha! Vou meter vinho para mim! Ah! Já temos uma pessoa! Atenção! Ah! O Igor já aderiu! Obrigado! Aí! Trinta e seis! Já vai aí a subir! Oh! Está aqui! Está aqui! Como é que é pessoal? Estamos aqui a ver vinho! Estamos aqui a ver vinho! No São João! A melhor garrafa que havia! Ainda temos muitas garrafas para beber! Vou dar aqui um gelinho para vocês! Até pessoal! Estamos a fazer... Pois! Não sei a que é que sabe este vinho! Nunca tinha bebido um vinho tão bom! Grande qualidade! Atenção! Comprado num talho! Era o melhor vinho! Não! Não! Era o melhor vinho que havia! Era o único! Estamos aqui na casa dos avós do Celso! Para quem não conhece o Celso! Por acaso não está aqui! Por acaso não está aqui! O avô do Celso chama-se Celso! Está aqui! Está aqui! Estamos aqui na casa do avô do Celso! Está aqui! O melhor amigo da Xana é o Celso! Está aqui! Não! Não! É o avô dele! Está aqui! Está aqui o Pisco! Diz a dia! Oh! Diz a dia! Olá! Estás aqui a dar em direto! Quando vem em Felgueiras! Brevemente estarei em Felgueiras! Não sei quando! Que a senhora de Felgueiras fugiu com o dinheiro todo! Por isso não vou ir! Não há dinheiro para mim! Está aqui a Xaninha! Sempre com o clássico a boca limpa! Sempre com a boca suja! Estão aqui a dizer que é a beber até cair! Está aqui! Vamos aqui! Está aqui este senhor! Está aqui! É o pai do Celso! Mas não se chama Celso! Acho que uma vergonha! A família chamar-se... E ele não se chamar Celso! Devia se chamar tudo Celso! Mas é Sousa! É o Sousa! É o Sousa! Beijinhos ao Sousa! Aqui está a marraca do cão! Mas o cão já fugiu! Com o cão! Era muito perigoso! Está aqui esta amizade! Está aqui! Está aqui! Está aqui o Portela! Está aqui o Portela! O que é que eu ia dizer? Se é uma coisa do Marvão! O Marvão atualmente está em Putacana! E está bem! Está a se divertir! Tenho de falar com ela ao telemóvel! É mentira! Porque lá não há rede! Está aqui a melhor amiga da Xana! A Joaninha! Está a procurar namorado! O que é que quer dizer namorar com ela? Já sabe ali que foi o 9-1-408-20-33! Está aqui a avó do Celso! Olha ali a avó! Diga olá! Aqui! Está aqui o irmão do Celso! É feio! Como o diabo! Não se assustem! Crianças! Metam a bolinha! Mano! Já está aqui a bolinha! Podes aparecer! A bolinha! Ah! Que caralho! Foi rápido! Foguei! Foguei agora! Para ele ficar contente! Agora vou começar a responder aqui algumas perguntas! Beijinhos para a Xaninha! Divirtam-se! Beijinhos! A Xaninha está a mandar beijinhos! Não! Está aqui a Xaninha! Está a limpar a boca! Sempre que a boca bem limpa! E a Xaninha gosta muito de ti! A Madeira espera por ti! Estou um bocado surda! Só tu mesmo esteves! Beijinhos aos teus! Fica um casal bonito! Casal de amigos! Atenção! Está aqui a Xaninha! Beijinhos! Casal de amigos! Vamos embora! Estou à espera do Celso! O Celso nunca mais aparece! O Celso! O Celso! Olha! O Fabinho Sousa! Fabinho Sousa! Um abraço para ti mano! Estás sempre a falar bem de mim e a defender-me! Obrigado Fabinho! Ele anda a ter um desejo mesmo! Não sei! Já mano! Eu vejo tudo velho! Eu sei que é que fala mal de mim e fala bem! Eu vejo tudo! Eu vejo tudo! Eu vejo tudo! Vou dar aqui um golinho deste vinho que está aqui! Está aqui este vinho que é uma grande qualidade! Vou contar aqui uma história caricata! A avó do Celso! A avó do Celso! Considera uma vergonha! Vir aqui duas figuras públicas bem reconhecidas! E a ganhar muito dinheiro! Vem aqui à casa dela! E ela obriga a Chaninha a descascar batatas de calmaus! E a Chaninha, como é super dotada, o que é que ela fez? Rega primeiro as batatas com azeite! E depois tira a casca! Vejam bem a inteligência desta menina! Oh que bem! Muito inteligente! Está aqui alguém que está a chorar! Não percebi porquê! Cláudia Prata! Não chores que eu não te deixo! Não vale a pena chorares! Se tiveres namorado, respeita o namorado! Alcoólico! Já me estou aqui a chamar alcoólico! Foca aqui! Atenção! Esta mesa também tem água! Esta mesa tem água também! Tem mais o quê? Tem guardanapos! Vamos mostrar aqui a mesa! Está ali o Celso! Agora vou mostrar aqui o Celso! A Andreia e o Marvão também! Está aqui o Celso! Reparem bem a diferença desta... Reparem bem a diferença desta cara para aquela cara! É a cara de um e o cu do outro! A diferença! A beleza foi toda para o Celso, como é óbvio! O irmão do Celso, coitadinho, é feio como o diabo! Coitadinho da criança! Também ainda está aí fácil crescimento! Depois a gente dá-lhe uma vitamina ou duas e fica todo bombado! E elas olham para o corpo e não olham para a cara! Isso é bullying que estás a fazer! Estão a dizer! A Chaninha está a dizer que faz bullying ao irmão do Celso! O irmão do Celso! A Andreia e o Marvão! A Andreia e o Marvão! A Andreia e o Marvão! Estão bem! Já estive a falar com os dois! Não, mano! É as perguntas que eu vejo! A Andreia e o Marvão! Estão bem! Já estive a falar com eles! Já tiveram sexo lá em Putacana! Muito sexo! 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 Foi espetar até se fartarem! Estão bem! A primeira vez foi o que eu ouvi falar! Não estou a brincar! Estou a brincar! Estou a brincar! Mas estão bem! Estou a brincar! Estes top! Muito obrigado! O Marvão e a Andreia estão juntos! Sim! Estão juntos em Putacana! Não sei se estão juntos como casal! Mas isto é uma... Está aqui! Foga aqui o Celso! Olha aqui o Celso! Reparem bem a qualidade desta cara! Qualquer estilista agarra neste homem e lança-lo para a moda! Lança este homem para a moda! Está preparado! Daqui nada! Vamos estar na Ribeira! Ah! Beijinhos aos Açores! Madeira! Norte a Sul! Ilhas Madeira e Açores! Beijinhos aos imigrantes! Beijinhos para a Suíça! Bélgica e França! Luxemburgo! Luxemburgo! Onde tiverem imigrantes! Beijinhos para todos! Está aqui um grande aplauso! Espera aí! Espera aí! Espera aí! Um grande aplauso! Passo ao Lange! Solange! Gostei muito do teu comentário! Muito beijinhos para ti! O rapaz está em direto! Estou a perguntar pelo André e pelo Marvão! Por acaso... Eu por acaso vou contar aqui uma situação muito caricata! Para quem não sabe eu dei o meu número no programa de visão e normalmente nunca dou em direto! É falsório! Tipo... 911-408-2033! É uma vez! Eu nunca vou dar o meu número em direto! É uma situação engraçada! Tive... Tive duas senhoras a ligar-me a dizer que iam para o hospital! Quando a André acabou com o Marvão... Eu, como é óbvio, tive mentira às senhoras para não irem para o hospital! Dizem que eles estavam bem e a relação estava sólida! Hoje em dia vou assumir essa mentira! Senhor, eu já sabia que eles tinham acabado mas eu não quis que vocês fossem para o hospital! Por isso é o drama dos fãs! Os fãs têm que viver também com calma que... Isto é situações que podem acontecer! Beijinho Paulo Xamburgo! Não compreendo muito o papel da Leia... Está aqui! Está aqui! A avó do... A avó do Celso! A avó do Celso! A avó do Celso seguia completamente o programa! Está a dizer! Não percebeu! A avó do Celso acabou de dizer uma coisa que eu vou... Tenho que passar! É imagens reais! É a vida e o sofrimento de uma família! Vou explicar o que a avó do Celso disse! Disse que não tinha percebido como é que o Bruno Esteves não pinou dentro do programa e como é que o Bruno Esteves não ganhou o programa! Tipo... Não sei! Há boates aí que não quiseram que o ganhasse mas eu não sei se é verdade essa mentira! Também não quero dizer que... Não vou dizer nada! Vou guardar só para mim a minha opinião! O quê? Ele está a brincar contigo! Hã? Bruno Esteves és brutal! Fica a minha caixaninha! Obrigado! Já sabia disso! Já me tinha o dedo! Estamos sempre a dizer isso! Já me doi o braço! Vou entregar o braço! Espera aí! Espera aí! Já me doi o braço! És um grande maluco! Isto não sou eu ou o vinho! Olha aqui a qualidade deste vinho! Olha aqui a qualidade deste vinho! A qualidade deste vinho! Ok! Ainda há mais garrafas de vinho para a gente! Vou fazer agora aqui um brinde! Namoras com a Xana? Beijo! Reparem bem! Olhem para mim e para a Xana! Olha! Até a imagem falhou! Reparem bem! Eu mais a Xana! Acha que a gente namora? Não namoramos! Estão sempre a fazer essa pergunta! O quê? No futuro? Não sei o futuro! Está aqui a dizer no futuro! Não sei! Só somos amigos! A sardinha... A sardinha é de zimbra! Este é o meu primeiro! Olha! É o primeiro! É o segundo! Olha! Está aqui a sardinha! Olha aqui a sardinha! É preciso muito para manter o hospital! Espera aí! Espera aí! Espera aí! Espera aí! A sardinha não é de zimbra! A sardinha não é de zimbra! A sardinha não é de zimbra mas a sardinha de zimbra é pequena! Se eu vou entrar na casa dos segredos! Não! Não vou entrar na casa dos segredos! Porque eu descubro segredos da minha própria vida cá fora! Cheguei às revistas e descobri coisas que nem eu sabia! Por isso não vale a pena eu entrar que eles sabem tudo da minha vida! Como é óbvio! Já não tenho segredos! Olha! Foga ali! Está ali um balão! Está ali um balão! Tipo! Espera aí! Espera aí! Não! Espera aí! Espera aí! Aqueles cabos estão ali! Foi a ligação direta que a gente fez para ter luz! Não! Ah! Vou do Celso! Coitadita! Vou dar daqui nada! Ni bancário! Ni tinha luz na casa! Não tem água! Não tem sanita! Faz cocó e xixi aqui no meio da horta! Para quem não está a ver! Atenção! Que isto não é cannabis! Parecia cannabis! Mas não é cannabis! Atenção! Eu não vou dar a memorada! Se não ainda aparece a coisa que a gente tinha cannabis aqui! Não! Temos cannabis! Nós não consumimos drogas! Nós queremos que a droga acabe! Então! Nós queremos que a droga acabe! Por isso consumimos ela toda para acabar rápido! Estou a brincar! Não consumo drogas! Já me chamaram bêbado e drogado! Como é óbvio! Eu bebo socialmente! Não sou bêbado! E muito menos drogado! Tem cara drogado! Tem cara drogado! Acho que não tem cara drogado! Não sei porque é que dizem que eu tenho cara drogado! Tem cara febre! Tem cara febre! Joana! Joana! Atenção! Chaninha! Duas! 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 Joana! 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 Estou a perguntar se a Chaninha não mora com o Tiago! Espera aí! Vem ela responder! Joana! Quero comer febre! A Chaninha não quer responder! Eu é de Celso! Está aqui a Joana! Reparem bem a qualidade desta mulher ao agrelhador! Reparem bem! E reparem bem a completa plantação de cannabis que o avô do Celso diga aí! Isto aqui atrás de mim é tudo cannabis! É tudo para este cannabis! Está aqui! O Celso acabou de dar um arroto agora em pleno direto! Vê-se logo a formação que esta besta tem aqui em direto! Mais 500 pessoas a ver e ele dá um arroto que toda a gente não viu lá em casa! Sim senhora! Está aqui alguém que está a dizer C-R-L! Se calhar está a dizer... O que é que é C-R-L? Está na rocha e... Lava no top! Deve ser esse! Esteves! Que saudades tuas! Carago! Carago! Também para ti mano! Saudades! Manda-me um abraço! Nunca ouvi uma vez! E peraí! Um abraço para quem? Para o Pedro Dias! Diz! Pedro Dias! Porquê que ela não quer responder? Por não namoro né? Diz! Ah! Ela não quer responder porque não namoro com o Tiago! E não quer falar sobre o Tiago! Essa situação já está arrumada! Já está resolvida! Já está resolvida! Está ali a dizer a melhor amiga dela! Está ali! Está Joana a dizer! Está ali! Está a Joana a dizer! Atenção! Que é para não haver aí boatos! Eu dou-me lindamente com o Tiago! E hoje à noite acho que ainda vou estar com o Tiago! Vamos todos ver um cara! É best friend meu! Vamos todos ver um cara! Adoro o Tiago! Sábado devo estar na casa dele e tudo! Por isso não digam que eu é que ando e relato com a Chaninha! Que a Chaninha é só minha amiga! E não tenho nada a ver com isso! Está ali o Pisco! Está ali o Pisco! Para quem não conhece o Pisco é feio como o diabo também! É! O Pisco é feio! Foga aqui! Oh Pisco anda cá! Olha bem para esta cara de rato que ele tem! Olha esta cara de rato! Aonde? 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 E este cabelo? Minha Nossa Senhora! Não! E olha! Beijinhos para o Pisco! Estás a ver! Estou a mandar beijinhos para o Pisco! Estás a ver? Oh peraí! Está aqui uma andota! Para! Esteves! Não moras Capuca! Isto só pode ser uma andota! Isto é uma andota de verdade! Isto está tudo maluco! Isto está tudo maluco! Isto está tudo maluquinho da cabeça! Eu ainda não percebi porque é que dizem que eu tenho namorada! Se eu não tenho namorada! Estou solteiro é bom rapaz! Inscrições aceitam-se! Raparei que as séries! Como é óbvio atualmente não tenho muitas séries atrás de mim! Não percebo porquê! Mas isso é outra conversa! Bota aí o Pisco! Bota aí o Pisco! Bota aí o Pisco! Mas isso também ao longo da minha vida nunca tive muita mulher séria! Quem está aqui a dizer? Qual é a parte que ainda não perceberam? Ah! Essa parte não vou ler! Não tem nada a ver com isso! Esteves! Já falei contigo ao telemóvel! É capaz! Recebo cerca de mil chamadas por dia! É por isso! Estou a pensar que o dinheiro que tenho estado a receber! Boé de dinheiro! Já estou quase rico! É por isso que tenho o meu carro avariado e o meu telemóvel e ainda não o comprei! Mas estou a pensar que vou contratar uma telefonista! A Xaninha está à procura de emprego! Vou meter ela como minha telefonista! Coitadita! Vai ficar com o meu telemóvel! Eu vou para Lisboa e para Sesimbra e ela fica com o meu telemóvel e fica ela telefonista! Não há problema pois não pessoal! És lindo! Beijinhos! Ciganinho! Adoro que me chamem cigano! O cigano ama vocês! Coisinha mais linda! Beijinhos a vocês princesas! E viva o São João! Viva o São João! Manda-me o teu número para falar também! Andreia Rodrigues, 91482033! Está dado para ti! Olha está ali um avião! Estou a ver um avião! Um avião! Um avião! Bem! Não vejo o avião lá em cima! Atenção! Atenção! Está a dizer! Está a dizer! Espera aí! Não sei o que é que está a dizer! Espera aí! Vou rodar a câmera! Está a dizer! Deus és o maior! Está ali um avião! 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 Avião sem faixa! Como é óbvio! Avião sem faixa! Que cigano gatinho! Sim senhor! Adoro a tua voz! Dá graça! Achas graça por não convives comigo! Que o resto do pessoal fica surdo! Para quem não sabe! Para quem não sabe! Ao lado da minha loja! Existe uma farmácia! Eu tenho um protocolo com o senhor da farmácia! Vender tampões aos meus clientes! Que eles assim não ficam surdos! Como é óbvio! Foi um protocolo que eu fiz! Encharcado como deve estar! Não vês o avião tão cedo! Ih! Já estou bêbado! Ainda nem comecei a beber! É tipo aquelas padradas que um gajo ainda não fumou! Mas já está com aquelas mocas! É aquelas padradas psicológicas! Ah! Estão me fazem rir! Está aqui! Mais vinhaça! Foca aí! Está aqui! Garrafãozinho vinho também! Temos mais vinho dentro da arca! A Chaninha deve ter lombrigas! Come e não engorda! Ah! A Chaninha tem lombrigas! Come e não engorda! Grande anotação! Está agora aqui a chegar pessoal! Está aqui! Está aqui! Está aqui! Está aqui! Está aqui! Está aqui! Está a chegar mais pessoal! Estão aqui! Estão aqui! Estão aqui! Estão aqui! Estão aqui mais tropas! Vem aqui meu irmão! Está a chegar mais tropas aqui! Estão aqui! Isto vai ser uma noite de loucura! Está aqui! Foca aí! Oh! Este homem é do Porto! Está aqui! Futebol Clube do Porto! Tropa também! Está a chegar agora aqui à casa do Celso! E agora dentro de alguns minutos vamos desligar! Porque agora vai começar aqui a festa! E estamos a ficar sem bateria!